Pessoal, agora que a gente já fez a nossa função de gerar token e já colocou lá dentro da rota de criar usuários, aqui no controller, a gente precisa de um jeito de fazer o usuário conseguir logar na nossa plataforma, ele precisa ter uma rota de login, porque uma vez criado o usuário precisa ter um jeito de ter acesso às nossas rotas, ao nosso conteúdo aqui, o que a gente pode oferecer para ele na nossa API, a partir de um token, ele precisa desse token de acesso, então a gente vai imaginar que no front da nossa plataforma existe um formulário de login e senha e o usuário vai mandar esse login e essa senha aqui para a nossa API e a gente vai conferir aqui se o login e a senha, se o e-mail e a senha, perdão, conferem com o banco, e se conferir, a gente manda um token para ele. Vamos criar uma rota de login, a partir dessa aqui de criar usuários, eu vou copiar ela, para quem não sabe, para você copiar a linha atual no VS Code, você usa shift, alt e seta para baixo. Aqui, então, copiado, login, vou chamar essa rota de login e aqui colocar login, também vai ser o nome do nosso método. Aqui dentro, então, aqui embaixo, vou criar uma nova função, tá? Aqui, então, a gente vai ter que conferir no banco, pegar, na verdade, o e-mail e essa senha que vem na requisição e conferir no banco se esse e-mail e essa senha conferem com algum usuário, tá? Se conferir, beleza, a gente manda um token para ele. Então, vamos aqui criar uma requisição do Prisma, né? Await Prisma.usuário.findFirst. Eu vou usar o findFirst dessa vez, não o findMany, né? O findMany vai me retornar vários registros, né? Que baterem com o que eu passar no web, né? Agora, o findFirst, ele vai me retornar só o primeiro registro, até porque a gente só espera que tenha um usuário cadastrado por e-mail, né? Então, ele vai me retornar só o primeiro registro, que já é o suficiente para a gente, tá? Abre e fecha chaves e aqui dentro a gente vai colocar o nosso conhecido where, tá? Vai colocar aqui as nossas regras para ele procurar. Eu poderia colocar aqui e-mail, rec.body.email e senha, rec.body.senha. Poderia fazer isso, tá? Porém, dessa forma não ia funcionar do jeito que a gente quer, tá? Porque o where, ele iria procurar no banco, iria ver, por exemplo, um usuário que bateu o e-mail, tá bom? O e-mail lá do banco bateu com o e-mail que eu passei. Mesmo se a senha não batesse, ele iria retornar esse usuário, tá? O where, ele procura se o e-mail bater ou se a senha conferir ali no banco. Ou seja, se a gente passasse uma senha igual, mas um e-mail diferente do banco, ele também retornaria. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele cheque pelo e-mail e pela senha. Ou seja, só vai retornar um token se o usuário passar um e-mail correto e uma senha correta, certo? O usuário aqui no banco tem que ter esses dois fatores. Então, para a gente indicar isso para o Prisman, a gente usa uma palavrinha aqui nova para a gente, né? Que é o end. Aqui dentro do end, a gente vem e pega esses dois aqui e copia. Coloca aqui em cima, tá? Ali. Perfeito. Já temos a nossa requisição feita, a nossa carry aqui no banco, tá? Beleza, fechou. Agora a gente precisa conferir o quê? Precisa conferir se esse usuário é diferente de nulo ou se esse usuário é nulo. Por quê? Se esse usuário for nulo, ou seja, se não vier nada aqui do Prisman para a gente, a gente vai precisar retornar um erro, certo? Então, eu vou conferir isso agora, tá? Se o usuário for igual a nulo, eu vou responder, né? Enviar como resposta um status code. Opa. Res.statusCode. Acredito que seja assim, né? O que a gente estava passando. Status Code 401. 401 é um status code que indica unauthorized, né? Você não tem autorização para acessar essa rota. Então, eu vou mandar um status code lá para o front e dica, ó, você não tem acesso a essa rota. O login e a senha estão errados, né? Beleza. Se a gente... Se a gente... Então, se o usuário estiver nulo, beleza. Ele vai retornar essa resposta. Se o usuário realmente voltar, né? Se os dados checarem, a gente vai retornar a nossa resposta mesmo, que é res.send. Opa, send não. Na verdade, eu vou copiar essa resposta aqui, né? A gente vai retornar um JSON, né? res.json. Tá? A gente vai retornar... Pode ser retornar o usuário. Vamos retornar o token. E aí, a gente coloca aqui o login efetuado com sucesso. Mas, a gente precisa, é claro, criar o token também. Para isso, a gente pode até copiar aqui de cima essa rota aqui, essa função, e criar o nosso token. Perfeito. Passando o usuário, né? O usuário que foi encontrado. Beleza. Vamos conferir se essa rota funciona, tá? Vem aqui. NPM Run Dev. Tá? Beleza. Aqui dentro, eu posso conferir um usuário que exista no banco. Aqui, eu vou colocar aqui Get. Vou pegar um usuário que exista. Ah, aqui, ó. O usuário com ID7. Ele tem o e-mail teste, teste, e a senha é user123. Tá bom. Então, a gente vem aqui, usuários.login, barra login, né? Post, e aqui no body, a gente vai mandar um e-mail e uma senha, né? Só e-mail e senha. O e-mail vai ser teste, arroba teste, e a senha vai ser user123, tá? Vamos fazer o login. Opa, aí. Fez o login, tá vendo? Retornou o login efetuado com sucesso, e retornou o token pra gente, tá? Agora, vamos conferir o contrário, né? Se a gente colocar um e-mail que não existe. Vou colocar aqui um e-mail qualquer aqui que não existe, tá? Sente. Ah lá. O que ele retornou pra mim? Opa, ele deu um erro aqui. Não era pra isso acontecer. Responto status code. Hum, status code tá errado. Não é assim. Vou conferir aqui como que é essa resposta aqui. Eu devo ter escrito errado. Já volto pra vocês. Beleza, isso aqui tá realmente errado. Não é status code. É send status, tá? Send status. Agora sim vai dar certo, tá? Ah lá. O status foi 401, an authorized, tá? Mas, a gente poderia fazer algo até melhor. Mandar o status assim, ó. Status.json. E aqui dentro do json, mandar uma mensagem. Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Pra gente ter um padrão de retorno. É bom ter um padrão assim. Até ajuda a galera do front a não se confundir nas rotas. Então, é colocar aqui uma mensagem personalizada, né? E-mail ou senha não conferem. Beleza. Vamos ver se ele realmente faz isso. Ah lá. E-mail, senha não conferem. Perfeito. Assim é bem melhor, na verdade. Do que retornar só o código. Retornar só o código fica muito vago. Se colocando uma mensagem, sempre ajuda bastante. Beleza. Temos o nosso método de login. Então, já tá feito. Agora, na próxima aula, a gente vai ver como proteger as nossas rotas. Pra que só um usuário com um token consiga acessar elas. Tá bom? Até lá.